Bom, gostaria de chamar agora a mesa, ao palco, a doutora Melina, a doutora Maria de Lourdes, e queria abrir para a plateia, se vocês têm alguma pergunta. Se vocês não tiverem, eu vou falar. Eu queria, antes de mais nada, cumprimentar as duas palestras, que foram maravilhosas, no sentido de indicar o que acontece com esses pacientes quando saem do hospital, e como que nós temos dificuldades de... Eu gostei muito do ponto que a doutora Lourdes falou, se obtirou uma sonda, não põe mais. Como é que nós podemos, na prática, sabe, na prática mesmo, do dia a dia, em cada uma, trabalhar em hospitais diferentes, como a gente conseguiria dar uma mensagem para os nossos ouvintes aqui, de como modificar esse panorama? Eu só vou aproveitar, que é sobre o mesmo tema, falando sobre prática e como a gente implementar, porque, aparentemente, o que a gente deve fazer é unificar a reabilitação funcional com uma boa terapia nutricional. Então, gostaria de perguntar também, como que a gente pode implementar isso na prática, dentro do hospital? Se vocês acham que tem que colocar uma fisioterapeuta dentro da MTN, se a MTN tem que continuar acompanhando o paciente, mesmo após a retirada da terapia nutricional enteral, se a MTN tem que se responsabilizar de forma mais enfática na auto-hospitalar desse doente, se o médico tem que dar uma orientação de auto-médico, daí a MTN, porque, certamente, eu que trabalho no serviço privado, eu vejo muito disso. Então, é simplesmente colocar o paciente no home care e achar que o home care vai fazer tudo. E o que o home care vai disponibilizar é só um cuidador que vai aplicar o resto da antibiótico-terapia. Eu acho que os nossos hospitais não fazem esse tipo de trabalho conjunto que o doente precisa. Eu acho que isso deve ser encabeçado pela MTN. Eu acho que tanto as fono quanto as físios devem fazer parte da MTN, mas de forma bastante ativa. Principalmente as da UTI, a gente precisa trabalhar mais junto com elas. Eu acho que o trabalho não é feito junto. Eu acho que não existe essa integração com esses dois profissionais que vão ser fundamentais para a recuperação desse paciente. E ele vai para casa sem nenhuma orientação do fono. Não existe essa passagem do fono, do físio, do hospital. Não existe. Ele vai... São pessoas diferentes que vão cuidar. Principalmente o que vai para a home care, então, todo o trabalho que estava sendo feito no hospital, se estava sendo bem feito, é perdido para o home care. Então, eu acho que não existe essa responsabilidade ainda de uma equipe de ajudar de fato na recuperação desse paciente. Bom, respondendo primeiro o que o doutor Dan perguntou, eu acho que assim, como que a gente vai mudar esse cenário, eu vou ser repetitiva, acho que eu sempre falo a mesma coisa. Com educação. Eu acho que é o único jeito. Eu acho que um dos hospitais que eu trabalho é um hospital escola, cirúrgico, a gente tem só residente lá o tempo todo. E eu acho que eu consegui, por exemplo, que mudasse isso, de arrancar a sonda, já que na hora que prescreve água, chá e gelatina, ou uma dieta líquida, fazendo uma lavagem cerebral nos residentes. Hoje eles têm medo, graças a Deus, de mim. Então, eles não tiram a sonda se eu não deixar. O paciente no último dia está de alta aposta, tirar a sonda. Então, eu acho que é isso. Educando. É eles entendendo a relevância que isso tem no resultado final da própria cirurgia que eles fizeram. Então, eu acho que se você não educar, se você não mostrar a gravidade do que está sendo feito, você não vai conseguir resolver. E eu não tenho dúvida que a fisioterapia tinha que trabalhar junto com a MTN. E é uma coisa que não acontece. Eu dei uma aula uns três meses atrás, só para os fisioterapeutas do Einstein. E acabou a aula. No final da aula, eles levantaram e falaram assim, eu nunca pensei em quanto a proteína os pacientes estavam recebendo. Nunca me preocupei com isso. Nunca fiz essa pergunta. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a conversar com eles, sim. Estou concluindo aqui. Naqueles pacientes mais graves, eu acho que indicar gastrostomia precoce, eu acho que é bem interessante também que isso vai facilitar o cuidado em casa desse paciente. Principalmente onde você vai lidar com o paciente de mais baixo custo. Eu acho que isso é muito importante também. Alguém tem mais alguma pergunta? Temos uma ali. Bom dia, meu nome é Lisandra. Eu sou nutricionista da MTN do Hospital Samaritano. Eu queria agradecer o convite de participar e falar que foi muito proveitoso essas duas aulas. Eu acho que a questão da fisioterapia é super importante. A gente realmente vê que a gente precisa trabalhar em equipe multiprofissional, mas como fazer isso? E como fazer realmente que isso funcione? Todas essas pecinhas aí se encaixem de momento que realmente essa engrenagem gire e a gente consiga efetivamente ter o melhor para o paciente. Eu acho que isso é o grande objetivo. A gente lá no hospital realmente tem chamado a fisioterapia mais perto da MTN, porque a gente falava muito, e há muito tempo atrás a gente fala tanto da fono, mas a fisio realmente ficou esquecida. E agora com esses trabalhos de mobilização precoce do paciente, a gente tem envolvido bastante, principalmente na unidade crítica, esses pacientes com relação a isso. Então, realmente faz um mês que a gente está até envolvendo eles nessa importância de fazer a suplementação após a fisioterapia. Então, realmente a gente aí somar todos esses profissionais para que a gente realmente tenha uma melhor estratégia aí para o paciente. Então, realmente é super positivo isso. Bom, obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta? Ou comentário? Bom, já que ninguém mais tem uma pergunta, então vou encerrar por aqui esse painel. A gente volta exatamente uma e meia, pessoal, para as sessões da tarde. Obrigado. 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 Obrigado.